Vamos falar de futebol no estádio da Colina, o Manaus enfrenta nesse momento o Galvez do Acre pela segunda rodada do Brasileirão Série D. Valdir Adriano está lá na Colina, ao vivo traz as informações para a gente. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo neste sábado. Pois é, aqui na Colina, por enquanto o jogo está 3 a 1 para a equipe do Manaus. Os Gaviões do Norte estão vencendo a equipe do Garcês. O Garcês que é o atual vice-campeão do campeonato acriano. Já o Manaus é o tricampeão aqui do campeonato amazonense. O Garcês não tem feito uma boa campanha desde o início aqui na Série D do Brasileirão. Ele perdeu para a equipe do Real de Ariquemes na primeira rodada do Brasileirão da Série D. Já o Manaus estreou com vitória contra o Santos de lá do Amapá e agora repete o feito aqui nesse jogo no Estádio da Colina. Ao que tudo indica, vai dar vitória do Gaviões do Norte aqui no Estádio Ismael Benigno. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Olha, o centro de Manaus ficou movimentado nessa véspera de Dia das Mães. O comércio contratou o dobro de trabalhadores temporários para atender a demanda. Bijuterias, maquiagem, roupas ou sapatos. É difícil escolher um presente para agradar a mãe diante de tantas opções, não é mesmo? A Angélica chegou cedo ao centro neste sábado para pesquisar e logo decidiu. Escolhi uma bolsa porque minha mãe é muito fanática por bolsa, né? Então acho que ela vai amar uma bolsona dessa aqui. O centro se manteve lotado. Os lojistas, é claro, rindo à toa. Afinal, o Dia das Mães é a segunda melhor data do ano para eles. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, mais de 140 milhões de reais devem ser injetados no comércio este ano com a compra dos presentes para as mães aqui no Amazonas. Nós estamos com loja preparada, com vitrinha arrumada, com parcelamento muito tranquilo. Então venham comprar o Dia das Mães. Nas lojas, a aposta para chamar os filhos é nas promoções. Roupas e calçados ainda são os produtos mais procurados para agradar as mamães, mas muitas delas preferem um presente diferente. Eu acho que esse seria o melhor presente, a obediência que hoje está faltando. Em frente aos cemitérios de Manaus, o comércio também foi movimentado. Muitas flores foram vendidas por aqui, coroas com homenagens e até com times de futebol. A dona Elcimar preferiu um buquê tradicional. Ela diz que as rosas eram o presente preferido da mãe, falecida há três anos. Ali sempre ela dizia assim, o dia que eu falecer, vocês não vão esquecer de mim. Compre as flores naturais. Os cemitérios estarão abertos amanhã, de seis da manhã às seis da tarde. E no centro, as lojas funcionam neste domingo de oito da manhã à uma da tarde. Nos shoppings, a movimentação é intensa nesse momento. Muita gente também em busca dos presentes para as mães, né? Vamos ao vivo para um shopping da Zona Centro-Sul, onde está a Patrícia de Paula, toda sorridente hoje. Patrícia, boa noite para você. Mariana Rocha tem filho que está correndo contra o tempo, viu Mariana? Afinal de contas, dia das mães amanhã e eles estão assim circulando em todas as áreas desse shopping. Olha só, um dos presentes, Mariana, mais pedidos, mais procurados aqui no Amazonas Shopping, são exatamente assim, as roupas. E eles estão procurando muitas roupas e também ali os sapatos. Eu diria até, viu, arriscando aí, que estaria no primeiro lugar de ranking de vendas, aí também de procura dos filhos. Aí seguido também de sapatos e bolsas, perfumes, cosméticos e ainda acessórios, Mariana. Muita gente aqui no Corre Corre, e usando o cartão e falando até aqui, inclusive, sai perguntando para algumas pessoas, quanto é que você pretende gastar para comprar o presente da sua mãe? Olha, foi unânime as pessoas dizendo que a partir de 50 reais já querem encontrar aquele presente especial para o Dia das Mães. Então as lojas ficam o tempo inteiro assim, com as pessoas entrando, buscando, pesquisando e comprando aí um presente que vai fazer a diferença e que seja aquele presente que a mãe, quando usa ou quando veja, seja inesquecível e lembre aí dos filhos, como tem muita gente escolhendo aqui as sandálias. É isso aí, Mariana. Então as pessoas estão correndo, mas ainda dá tempo, porque o shopping vai ficar até um pouco mais tarde, exatamente, para atender os atrasadinhos, não é, Mari? Volta aí com você no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula. Fala, quando eu sair daí, eu corro aí, hein? Olha só, gente, o motorista do transporte coletivo aqui de Manaus decidiu levar mais alegria aos passageiros da linha 542, que circula pelo Coroado e Ponta Negra. Em comemoração ao Dia das Mães, o ônibus dele ganhou uma decoração para lá de especial. Veja na reportagem. É assim que muitos usuários do transporte coletivo fazem todos os dias, principalmente nesse ônibus, que está sempre assim, todo decorado em datas comemorativas. E hoje, como está aí em comemoração ao Dia das Mães, tem até tapete vermelho para a gente passar. Esta é a linha 542, que faz o trajeto Coroado-Ponta Negra. E o criador de toda essa homenagem às mães é o motorista Ismael Rosa, mais conhecido como Rosinha. Eu não tenho mãe. A minha mãe se faleceu, mas muitas pessoas têm mãe. E faz com que a gente fizesse isso, homenagear a todas as mães que pegam nosso ônibus, nosso transporte coletivo, e dizer a elas, feliz Dia das Mães. Há oito anos trabalhando como motorista de ônibus, ele diz que planeja com antecedência essas ideias de decoração para várias datas comemorativas. E para isso, conta com a ajuda da empresa e da cobradora Vanusa. É muito legal compartilhar com ele. A Luísa está morando há um mês no bairro Ouro Verde e tem utilizado o transporte para atender várias necessidades. Entre elas, as consultas do pré-natal da segunda filha, que nasce em outubro. Ela ficou encantada com a decoração. A gente se sente bem especial, fica bem feliz. A gente parece não importar, né? Mas é bem importante mesmo, a gente fica boba. É a primeira vez que esse publicitário entra neste ônibus. Ele ficou tão empolgado que até pediu para mandar mensagem para a mãe, que mora no interior do Amazonas. É, como minha mãe está longe, eu sou no interior, São Gabriel da Cachoeira. Dá para amizá-la, né? Feliz Dia das Mães, muita saúde, paz para ela e dar os parabéns para ela. Vamos aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães da TV e Tempo, todas as mães de Manaus, do Amazonas. Quero mandar um beijo também para a minha mãe, Luciana, para a minha avó, Lucie, que são as minhas duas mães. E quero agradecer a você em nome de todas as mães que usam o transporte coletivo e que são muito respeitadas por você. Deixa eu abraçar você em nome de todas as mães. Viu, Ismael? Parabéns pela iniciativa. Parabéns. Obrigado. Que Deus abençoe a cada todas as mães, principalmente a minha esposa e as minhas filhas, que são mães também. Beijo. Feliz Dia das Mães. Tchau. Feliz Dia das Mães, gente. A gente volta a se encontrar segunda-feira e eu encerro com imagens ao vivo lá do Shopping, onde a Patrícia de Paula está, na zona centro-sul de Manaus, viu? Uma ótima noite para você. Bom final de semana e até segunda. Tchau. 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 Tchau.